Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Ramos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No ano passado, mais precisamente no dia 23 de julho de 2021, eu removi uma pinta que eu tinha aqui em cima da boca. Na época eu gravei tudo pra vocês, mostrei a pomada que eu usei pra ajudar na cicatrização, mostrei o resultado depois de um mês, né, de como que tava a cicatriz. Estou indo no médico agora pra tirar essa pinta daqui. Essa pinta daqui, ela era uma pinta baixa e bem pequenininha e com o tempo, né, nos últimos anos, ela tem crescido bastante e tá em alto relevo. Então eu acho melhor tirar logo antes que ela cresça muito e fique pior pra tirar, né, e a cicatriz fique maior. Eu também vou mostrar pra vocês como é que ela tá hoje, né, um mês depois, mas ainda é pouco tempo, né, pra uma cicatriz desaparecer. Então a gente tem que ter calma, paciência, que nada na vida é de um dia pro outro, não é mesmo? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não assistiu o outro, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e também no box de informações pra vocês assistirem depois. Depois daquele vídeo, muitas pessoas me mandam mensagem lá no Instagram perguntando como que tá a cicatriz, se eu posso enviar uma foto. Eu sempre mando, vocês podem continuar me mandando mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo todo mundo. Por ver que muitas pessoas tinham curiosidade de saber como que tava a cicatriz depois de um tempo, eu resolvi gravar esse vídeo. E um outro motivo que também me fez gravar esse vídeo, na verdade foi um motivo que tava me preocupando bastante, foram alguns comentários que eu recebi no outro vídeo. Me preocupou porque não foi só uma ou duas pessoas que comentaram isso, mas várias pessoas comentaram naquele vídeo que retiraram a pinta sozinhos em casa. Eu sei que lá no outro vídeo eu falei o valor que eu paguei pra retirar a minha pinta, outras pessoas também falaram que foi muito caro, falaram eu paguei 150 reais, eu paguei 200 reais, eu paguei 400 reais, enfim, gente, é só você procurar um médico que caiba no seu bolso. E se você ainda não puder pagar esse médico, tem como você fazer pelo SUS a remoção da pinta, tá? Não façam em casa, pelo amor de Deus! Eu resolvi fazer com o cirurgião plástico porque a minha pinta era num lugar muito aparente, ela ficava logo aqui em cima da boca, ela já tinha crescido bastante porque quando eu era pequena, ela era bem pequenininha e eu conheço uma outra pessoa que fez a remoção da pinta com esse profissional e o resultado ficou muito bom, por isso que eu resolvi fazer com ele. Mas, gente, não precisa fazer com esse médico, tem outras opções de mercado, tem o SUS que aí é de graça, então corre atrás, se é uma coisa que você tem vontade, corre atrás que eu acho que tem como você fazer sem gastar nada. O que eu vi na minha experiência, tá? O médico fez a sepsia total do local, ele me deu uma anestesia, ele removeu completamente a minha pinta, então assim, não foi só cortar a pinta, retirou assim pra dentro mesmo, deu três pontinhos, então assim, três pontinhos bem pequenininhos pra ficar bem fechadinho e eu acho que o resultado ficou muito bom. Além disso, tem a experiência do profissional, o consultório que tá todo ali esterilizado, então você não corre nenhum risco de pegar uma bactéria, uma infecção no local, então assim, tenham muito cuidado, gente, não façam isso em casa. Eu não sou médica, mas eu acredito que tem uma maneira correta de remover a pinta, até porque algumas pessoas também comentaram lá naquele outro vídeo que retiraram a pinta e elas voltaram. Procurem um profissional porque isso é muito importante e é muito sério, gente. Você não pode sair aí comprando anestesia em farmácia, bisturi em farmácia e fazendo uma coisa dessa sozinho em casa. Dei um zoom aqui no meu rosto pra vocês conseguirem ver de pertinho, eu tô sem maquiagem, né? E aqui que ficava a minha pinta, bem acima da boca. Vocês podem ver que tem aqui a marquinha da cicatriz, que tá branquinha, tá bem clarinha, ela não tá nada alta, ó. A pinta também não voltou, nada disso. Então, ó, ficou assim. Eu acho que o resultado ficou muito bom, eu fiquei super satisfeita. Já fez um ano, né, que eu removi a pinta e a cicatriz praticamente assim sumiu. Aparece issozinho aqui e quando eu aplico maquiagem, gente, nem dá pra ver. Eu falei no outro vídeo, mas eu posso falar aqui de novo, que eu removi com o doutor Stein, ele é cirurgião plástico, ele atende em literói e em cabo frio, tá? Eu paguei 300 reais na primeira consulta, ele fez a análise e a cirurgia de remoção da pinta, né, com material, anestesia e tudo, custou 1.250, se eu não me engano. Vou colocar direitinho aqui embaixo. É um valor alto, mas eu me senti mais segura removendo a pinta com ele. Eu já queria tirar essa pinta há muito tempo, há muitos anos, e eu tinha medo de que ficasse uma cicatriz feia logo aqui em cima da minha boca, né, no meu rosto, num lugar muito visível. Eu gostei muito do resultado, tá? Hoje ela já tá bem imperceptível e eu acredito que ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, ela vai sumir ainda mais. Outra dúvida que surgiu lá naquele outro vídeo é se o procedimento dói. Eu só senti a dor na hora da aplicação da anestesia, né, porque ele aplicou a anestesia bem aqui em cima da boca, e aí eu senti um pouquinho de dor na hora da anestesia. Mas depois disso eu não senti mais nada. Depois de uma semana eu removi os pontos, a cicatriz ficou bem vermelhinha, eu mostrei no outro vídeo, né, depois de um mês, e ela ainda tava bem vermelhinha. Depois de uns meses ela foi ficando mais assim, amarronzada, né, deixou de ficar vermelha e ficou mais amarronzada. Isso daqui é uma queimadura que eu queimei na panela. E eu sempre uso protetor solar, gente. Ó, eu tô gravando aqui esse vídeo e tô de protetor solar, porque tem um monte de luz aqui na minha cara. Algumas pessoas acham que estão dentro de casa e não precisam usar protetor solar. E isso não é verdade, tá, gente? A gente precisa usar protetor solar todos os dias, porque dentro de casa a gente tem a luz, né, do ambiente, a luz do celular, a luz do computador, a iluminação que entra também através das janelas, então é muito importante você usar o protetor solar. Eu já postei um vídeo aqui no canal explicando direitinho por que que você deve usar protetor solar todos os dias. Vou deixar esse link aqui em cima nos cards e também aqui embaixo no box de informações. Então assistam que eu tenho certeza que depois vocês vão querer usar protetor solar todos os dias, tá? Também me perguntaram se o meu médico me recomendou, né, não rir e não falar depois da cirurgia. Ele não me fez essa recomendação, mas eu, na verdade, fiquei com medo, assim, de rir, porque quando eu ria eu sentia, né, o ponto ali esticando e me dava um nervoso e eu achava também na minha cabeça que se eu ficasse rindo muito podia abrir o ponto e deixar ele mais feio. Então eu evitei, assim, de rir, gente. Quando eu ia rir eu fazia... Aquela risadinha, assim, pra eu não abrir a boca e a cicatriz ficou assim. Desde que eu gravei aquele outro vídeo, eu já queria voltar depois de um tempo pra mostrar a cicatriz pra vocês, mas eu realmente fiquei também muito preocupada com aqueles comentários. Mais uma vez eu queria alertar vocês pra não fazerem isso sozinhos em casa. Procure um médico, procure o SUS, que com certeza vai ter um resultado muito melhor do que se você fizer sozinho, tá bom? E se você removeu a sua pinta sozinho em casa e vai comentar aqui embaixo Ah, eu removi, mas ficou ótimo. Ah, eu removi e não tive nenhum problema. Então, assim, guarda pra você, gente. Guarda pra você essa informação. Não fica aqui embaixo incentivando outras pessoas a fazerem esse tipo de coisa porque às vezes deu certo pra você e não vai dar certo pra outra pessoa. Não seja a causa de um problema na vida de outra pessoa, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho